Ih, vocês já estão aqui? Estava lendo um livro. Até porque os filmes que eu trouxe hoje são para mostrar que cinema e literatura nasceram um para o outro. Começando por Horas Decisivas, filme baseado no livro de Casey Sherman e Michael J. Tugia. O livro e o filme contam a história do que é considerado até hoje o maior resgate feito em um barco de pequeno porte e tudo aconteceu em 1952. Uma plataforma de petróleo se rompeu durante uma tempestade com direito à neve e tudo. De um lado, ficaram os tripulantes do navio tentando a qualquer custo se salvar e do outro, os quatro corajosos de aguarda costeira liderados pelo Bernie Webber e pedido pelo Chris Pine, no fim. Você é o Bernie Webber, não é? Sim. Os quatro moleques pegaram o barquinho teco-teco e foram mar adentro, enfrentando um monte de perigos para tentar resgatar a galera que estava no navio. Eu tenho medo de mar de dia. Você imagina de noite, com frio, com chuva, com neve, com onda gigante, com um barquinho teco... Ah, não dá não. Eu não nasci para ser heroína. Quando o filme ficou pronto, o Andy Fitzgerald, que foi um dos quatro heróis da guarda costeira, ele disse que... Abre aspas. Não tinha noção de que a experiência tinha sido tão perigosa. Eu não sei nem o que comentar. Hein, Pedrinho? Você pode, garoto. Tem noção que quem é você? Lá no Rio Comprido, andando de noite, sozinho, eu. Vamos para o nosso próximo filme, baseado em livro? Dalton Trumbull, de Bruce Cook, inspirou o filme Trumbull, Lista Negra. Chega aqui para entender do que se trata. Quando começou a Guerra Fria, ali no pós-segunda guerra, os Estados Unidos iniciaram uma Caça aos Vermelhos. Caça aos Vermelhos. Ou seja, qualquer cidadão na terra do Tio Sam que fosse filiado a partido comunista era visto como traidor. Na lista negra do governo, surgiram os chamados Dez de Hollywood, encabeçados por Dalton Trumbull, um super roteirista de sucesso que chegou até ser preso. E foi impossibilitado de trabalhar durante um longo período. Ele fica quebrado de grana e o legal do filme é você ver como o Trumbull vai se virando, tipo, colocando outras pessoas para assinar seus roteiros ou até criando o Pseudônimo. O cara ganhou dois Oscars, assim. O Oscar vai para... Roman Holiday, por Ian McClellan Hunter. Sim! Sim! Vai ver que isso dá sorte, né? Vou falar também que é Pedrinho que escreve aqui, que fala, que faz as coisas. Vai que eu ganho alguma coisa. Uma balinha que seja, pelo menos. Obrigada, Pedrinho. Arrasou! Dois reais, senhora. Quem dorme sonha, quem trabalha conquista. O elenco do filme é maravilhoso. Tem o Brian Cranston, sim, Walter White. Entendedores entenderão. Ele arrasou tanto que concorreu ao Oscar de melhor ator esse ano. Tem as divas Diane Lane e Helen Mirren, maravilhosas, como sempre. E o diretor é o Jay Roth, que olha só a coincidência dessa vida maravilhosa. Ele produziu irmãs, dica que eu já dei aqui, que você pode encontrar fazendo o quê? o Chicano Downplay. É isso, minha gente. Filmes pra ler e ver são a boa desse fim de semana. Mas tamo ficando culto, hein, Pedrinho? É dica de filme, é dica de livro, hein? Exposição, daqui a pouco culinários, troço assim, hein? Eu sou uma... cheia de surpresas. Full of surprises. Eu fico por aqui, mas antes, deixa um joinha aqui no vídeo, compartilha com a galera e não esquece de se inscrever no Downplay, hein? Beijo. Até semana que vem. E aí E aí E aí